Quando é que surgiu, quando o Sardinha me contactou, assim que eu recebi uma mensagem do Sardinha, a perguntar se eu realmente venho, decidi logo que viria aqui à Madeira, porque adoro as instalações, adoro a ilha e toda a envolvência que abrange o torneio. Sardinha E aí, um... E aí, man. Eu já tive um jogo de torneio, e eu realmente estou a jogar com o torneio, e eu realmente estou a jogar com o torneio. E ele tem um jogo que o fulner, o fulner o torneio é uma das notícias que vai ser realmente importante, Eu acho que é uma experiência muito fácil de ficar e ficar muito bem, eu acho que é isso. Como sabem, estou do continente. Eu começo a fazer cá a banho e vejo que este é o... Eu vou te dar uma coisa que eu vou te dar um prazer em que eu vou te dar uma coisa que eu vou te dar um prazer.